Dos 10 vereadores, 7 tentaram a reeleição e 4 foi reeleito. Eles são Carmosino, Júnior, Vandelei e Célio Batista. E devido a isso, a 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores continua sendo no clima de despedida. É isso mesmo, as duas últimas sessões estão sendo nesse clima de tchau, bye-bye, foi bom o que foi feito, foi bom o que não foi feito. E é claro, o Garcia também destacou, o vereador Garcia que tentou a reeleição, destaca que a população não reconhece o papel do vereador na sociedade. E também esteve presente na 25ª sessão uma visita um tanto inesperada, que era da Rosane Donadon junto com o seu vice, Darcy Ceruz, que inclusive foram parabenizados aqui pelos vereadores, como a vereadora Maria José, ela que destacou a importância da presença dos dois aqui no plenário e diz o porquê que não tentou a reeleição. Ela disse que a vida é um eterno aprendizado e destacou que a principal bandeira levantada por ela foi a saúde, mas que ela não conseguiu alcançar todas as suas metas que ela tinha, então, para o cargo de vereador. Claro que a sessão não foi só discutido coisas de despedidas ou parabenizações, também houve projetos de leis discutidos, inclusive foram aprovados quatro projetos de leis de autoria do Executivo. Também falamos com o presidente da Câmara, Júnior Donadon, ele que falou sobre a conscientização do outubro rosa e destacou sobre a importância do alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. E ele espera que isso aconteça, então, nos próximos mandatos. Você vai conferir a entrevista completa agora. Hoje eu estou aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, o Júnior Donadon. Júnior, primeiro você destacou uma importância que nós estamos trabalhando agora em outubro, que é o outubro rosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você falou um pouquinho aqui no plenário, então, destacasse um pouquinho sobre o outubro rosa. Claro, todos os anos a Câmara de Vereadores entra juntamente com a sociedade, com a comunidade, nessa campanha de conscientização que é o outubro rosa. Eu fui uma pessoa que vivenciou esse momento, minha esposa com 26 anos de idade, numa dessas campanhas de prevenção, detectou de uma maneira positiva, de uma maneira que pudesse fazer o tratamento. Então, eu fui contemplado com uma dessas campanhas e pude, na minha família, obter a cura do câncer de mama. Então, essas campanhas preventivas, elas são fundamentais. A Câmara de Vereadores, todo ano, entra de cabeça nesse trabalho de conscientização da comunidade, da sociedade, principalmente das mulheres, é lógico, o marido também precisa participar, está junto, detectando através dos instrumentos necessários, do toque, da mamografia, dos acompanhamentos que são necessários, dessa doença que hoje tem tratamento, que tem cura. Eu queria destacar um trabalho realizado pela agente comunitária de saúde, a Roseni Mesa Barba, ali no posto de saúde, Vitalina Gentil, além de ser um projeto de sustentabilidade, é um projeto que chama atenção para esse Outubro Rosa, para essa campanha de conscientização tão importante, quem tiver curiosidade, passar lá na frente do posto, é dar uma olhada, já conversar com as nossas agentes comunitárias de saúde, e se integrar mais com essa doença tão comum nos dias de hoje, fácil, de fácil detecção, de fácil tratamento, que é o câncer de mama. Você falando do trabalho aqui da Câmara de Vereadores, mas algo que vem destacando muito pelos colegas, pelos seus colegas vereadores, é que as pessoas não estão vendo o trabalho de vocês aqui no Legislativo. Você também citou aqui no plenário sobre o não alinhamento entre o Executivo e o Legislativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Júnior. É sempre muito importante que os poderes trabalhem harmônicos entre si, mas é claro, o Poder Legislativo nunca pode perder a sua independência. A gente sabe que uma boa administração pública destaca muito o trabalho do Legislativo, e o Legislativo vilenense tem a todo momento proposto os seus projetos de lei, proposto os seus requerimentos, as suas indicações, funcionando como um canal da sociedade. Quando um vereador se manifesta, quando o Poder Legislativo se manifesta por algum desses instrumentos, você pode ter certeza que aqui está sendo transmitida uma mensagem da sociedade, uma mensagem de um apelo, uma mensagem de um atendimento de um serviço público, de uma melhora de uma condição dentro de uma política pública. Então, quando a gente fala em alinhamento do Poder Executivo, é a gestão pública municipal através do Executivo estar atento a essas questões. Uma, cumprimento das leis municipais. As leis municipais são tão fundamentais quanto a legislação federal, quanto o cumprimento da Constituição Federal, e nós temos a nossa lei orgânica, que é a nossa lei maior, então a gente sempre chama a atenção do Poder Executivo para o cumprimento dessa legislação municipal. Também no atendimento dos requerimentos e nas indicações. Isso é importante, porque quando o vereador se manifesta, ele está traduzindo aquilo que a comunidade está te repassando, funcionando assim como um representante legítimo, sendo atendido pelo Poder Executivo, que tem a função de atuar e executar as políticas públicas em nosso município. Então, isso tem sido um tema muito recorrente. A gente tem exigido quanto mais do Poder Executivo essa atuação, porque a gente sabe que um Poder Executivo que vai bem, atende e cumpre a legislação, e as legislações que são propostas aqui são muito importantes, notadamente as legislações municipais, os pedidos de cumprimento das legislações federais também, assim a gente pode ter realmente boa parte dessas demandas atendidas pelo Poder Executivo. Muitas coisas que não foram feitas no Legislativo, tem um pouco de culpa do Executivo também para finalizarmos, Júnior? O Poder Legislativo, eu posso destacar o trabalho em termos de produção. O Poder Legislativo, essa legislatura que está afindando, foi uma das mais produtivas no que se refere à questão de projetos de lei, requerimentos e indicações. São ações legítimas pelas quais o vereador deve agir aqui. O uso da tribuna é outra função importante também, porque quando o vereador se manifesta, é a sociedade se manifestando. O vereador, quando ele está aqui representando a vontade do cidadão, ele o faz através da tribuna. E é importante o Poder Executivo estar alinhado com o Poder Legislativo nesse aspecto. Quanto mais estiver alinhado, quanto mais estiver integrado, melhor vai ser uma administração para a sociedade. Essa é a expectativa que nós temos de um próximo governo, que realmente entenda e compreenda a importância do Poder Legislativo municipal para a democracia brasileira. O Poder Legislativo tem uma força muito grande. Vereadores bem articulados, vereadores que propõem projetos de lei de importância para a sociedade, que venham regulamentar de uma maneira positiva a vida do cidadão dentro de uma circunscrição, dentro de um município. Você pode ter certeza que a gente tem um município melhor. Então a perspectiva nossa de futuro é uma perspectiva realmente de um Poder Executivo que haja de uma maneira harmônica com o Poder Legislativo nesse aspecto, mas é claro, sem que cada um perca a sua independência e a sua essência. É assim que a gente enxerga um futuro para a Vilhena, para que a gente possa retomar a qualidade de serviço público, o crescimento econômico da cidade, de volta a desenvolver políticas públicas que são fundamentais, que é de educação, de saúde, de assistência social e de infraestrutura para o município. Essa é a nossa vontade. Bom, a sessão hoje durou aproximadamente quase três horas. As duas últimas sessões estão sendo longas. Devido às despedidas, os vereadores e todos estão tomando a palavra. Além dos outros projetos de leis aprovados, foram também discutidos o projeto de lei de autoria do vereador Jário Peixoto, que é onde fala sobre, dispõe sobre a obrigatoriedade de nutricionista nas unidades básicas de saúde do município e das outras providências. Inclusive, esse projeto de lei foi aplaudido pelos outros vereadores que estavam presentes hoje na 25ª sessão ordinária aqui da Câmara dos Vereadores. Agora, a Câmara dos Vereadores está vazia, mas, ultimamente, ela anda bem cheia e frequentada, principalmente por vereadores que foram eleitos nesse ano de 2016. Mais informações você terá, então, aqui na TV Alamanda, a TV que faz a diferença.